A eleição de Cláudia Sheinbaum para presidente do México foi recebida no Brasil como um fato positivo para o desenvolvimento das causas democráticas, progressistas e a paz. O presidente Lula, partidos políticos e movimentos sociais brasileiros, além de personalidades do mundo cultural, manifestaram sua alegria com esse resultado eleitoral. Entrevistamos a advogada, mestra e doutora em Ciências Jurídicas, Carol Proner, que detalhou aspectos importantes do perfil político e do programa da presidenta eleita. A eleição de Cláudia Sheinbaum é vista como uma vitória da democracia e uma afirmação da capacidade e da força da mulher. Acompanhe. A grande novidade é a eleição da Cláudia Sheinbaum, que vai ser a primeira mulher eleita como presidente do México. Bom, muita gente pergunta, é um governo de continuidade, consolidação? Ela mesma diz que tem um selo próprio na continuidade, porque ela tem uma formação acadêmica marcadamente ligada à área do meio ambiente, à área, portanto, da proteção e da transição energética. Ela tem formação, é uma cientista, vem de uma família de cientistas, e ela defende o que Manuel Lopes Obrador, o AMLO, também defende, que é a quarta transformação. A quarta transformação se diz em relação às transformações anteriores, aqui é uma coisa que nem sei se todo mundo sabe, a primeira revolução é a independência, a segunda as reformas liberais do século XIX, a terceira a revolução mexicana e agora, então, a quarta revolução, que inclui aqui uma série de programas e políticas de transferência de renda, que são possíveis, evidentemente, porque tem uma força muito grande no poder executivo e a maioria do partido Morena, fundado por ela, a vencedora das eleições, também no Congresso, por exemplo, no poder legislativo. Então, aqui temos a união do poder executivo com o legislativo. A quarta transformação inclui, e já na promessa de consolidação, de continuidade e consolidação, e uma espécie de referendo do que veio antes do governo AMLO, porque ele saiu com 60% de aprovação. Então, crédito estudantil, programas de distribuição de renda, principalmente na área de previdência e direitos do trabalho, inclusive com propostas de revogação das reformas anteriores, que seguem, de certa forma, sendo feita com processos de compensação, e os grandes números, como 5 milhões de pessoas que saíram da pobreza, ainda há estruturalmente pobreza extrema, etc., mas o salário mínimo duplicou e a quantidade de reformas que melhoram a capacidade aquisitiva das pessoas. A segurança pública é uma campanha muito forte da Cláudia, ela propõe continuar uma série de reformas que ela mesmo conduziu quando foi prefeita da cidade do México e teve números importantes na educação e no melhoramento da carreira dos policiais. É legal também ver, perceber como é que eles fazem os programas ligados à questão policial e de segurança pública ao lado ou paralelamente à campanha de melhoramento estudantil, tanto em todos os níveis com bolsas de estudantes de primeiro a último nível, em todos os níveis, becas, como eles chamam, e também, becas universitárias, e também melhoramento da carreira policial, de modo geral, em todo o país. Então, compara a segurança pública, a importância fundamental da segurança pública com a educação e também com os serviços de saúde. Então, as reformas do AMLO vinham nesta linha da reforma dos direitos sociais, ela pretende aprofundar isso, sem dúvida nenhuma, e também melhorar a questão que talvez não fosse tão importante para o AMLO nos seis anos em que ele governou, que é a reforma elétrica, do setor elétrico, do setor energético, de modo geral, e também as questões sociais ligadas aos camponeses, aos pescadores, num projeto muito bonito chamado Semeando Vida, que comam os que nos dão de comer, é uma linha de governo muito importante, é um mote para aprovação de políticas públicas ou reversão de injustiças, né? E a melhora desses salários, dessas atividades consideradas públicas, públicas, né? E universais. E uma das questões mais polêmicas, com isso eu quero terminar, é algo que gera polêmica, principalmente no sistema judicial e no sistema eleitoral, que é onde também eu trabalho aqui no Brasil, são as questões da reforma eleitoral, a proposta de redução dos gastos de campanha e partidos, também a estrutura e a burocracia eleitoral, algumas questões mais complicadas que eu não vou explicar agora, sistemas bipartidários e plurinacionais, a redução para 300 deputados, atualmente são 500, e para 64 senadores, atualmente são 128. E principalmente conselheiros e magistrados eleitos popularmente, entendendo aí que, no caso, a soberania popular também deve se defender e defender o sistema eleitoral. Por sua vez, o jornalista Everton Brito, vice-presidente do Cebra Paz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, destacou que a eleição de Cláudia Sheinbaum é uma vitória para todos os que lutam pela paz, a democracia, a soberania nacional e o progresso social na América Latina e no mundo. A vitória de Cláudia Sheinbaum no México, neste último domingo, tem, a meu ver, quatro dimensões principais. A primeira é que, diante do ascenso de forças de extrema-direita e das ameaças à paz no mundo, a vitória, da forma que foi expressiva em um país importante como o México, de uma força progressista, comprometida com a paz, é um alento importante. A segunda dimensão é para a América Latina e o Caribe. A vitória contundente do movimento Morena, Movimento de Regeneração Nacional, representa um impulso concreto para as lutas latino-americanas em defesa da democracia, da soberania nacional e, principalmente, em defesa dessa luta, que também é capitaneada pelo presidente Lula, de integração solidária dos países da região. É, sem dúvida, um grande impulso nesse rumo que dá muito alento e esperança para os povos da América Latina e do Caribe. O terceiro aspecto, a terceira dimensão é para o próprio povo mexicano, porque a vitória de Claudia Sheinbaum representa que os êxitos do governo de Manuel Lopes Obrador vão ser aprofundados e vão ter continuidade e vão ser aprofundados. Aliás, sobre isso, eu quero fazer um parênteses para dizer o seguinte. Eu estive no México há dois anos atrás e me chamava a atenção a similitude da atitude da mídia hegemônica mexicana. Onde eu parava, que tinha rádio ligado, e lá ainda a cultura do rádio é muito forte, então todo o comércio tinha rádio ligado, o tom dos comentaristas era ataque e acervo direto contra o presidente Andrés Manuel Lopes Obrador. Direto, direto. Ou seja, havia uma pressão midiática muito grande de criar um clima de satisfação contra o presidente. E eu acho que foi uma experiência interessante que o Lopes Obrador protagonizou na comunicação direta com o povo público. Para vocês terem uma ideia, todo dia de manhã, sete da manhã, ele fazia uma coletiva. E, claro, os meios de comunicação eram obrigados a ir. Durante todos esses anos de mandato, Manuel Lopes Obrador foi em rara amanhã, onde ele não concedeu uma entrevista coletiva, falando diretamente das iniciativas do governo, abordando temas internacionais, enfrentando polêmicas. Fica aí uma coisa para a gente prestar atenção. E, por último, uma dimensão inescapável e positiva também, como todas as outras, é a questão de eleger uma mulher e isso representar um grande triunfo contra o machismo, contra preconceitos, numa região onde a gente sabe que o machismo é muito forte. Então, essas quatro dimensões, para mim, foram as principais na importante vitória do Morena nas eleições mexicanas. E aí E aí E aí